O Brasil já passou de importador para os principais produtores de milho do mundo. Esse foi um dos temas do Fórum do Milho, que aconteceu na Expo Direto nesta segunda-feira. Outro tema importante foi o manejo de pragas, com foco no controle da cigarrinha. Um dos desafios dos produtores de milho aqui do Rio Grande do Sul. O pesquisador Glauber Stirman, da RTC, um dos palestrantes do Fórum, trouxe detalhes sobre este manejo. Exatamente. Falar sobre pragas do milho não tem como não falar da importância problemática de cigarrinha do milho. Uma praga que está nos desafiando, como pesquisa, a ter uma celeridade em trazer informações, situações que melhorem o manejo dessa praga. Visto aí o alto potencial de devastamento, o potencial de acabar com a lavoura de milho. Então a gente vem trabalhando na linha de monitoramento, entender como que a praga evolui nas lavouras junto às condições climáticas. Entender a tolerância de híbrido, que é um aspecto importante. Entender aí os momentos de aplicação, inseticidas químicos e biológicos, sinergia entre essas associações. Pensando em trazer algo de maior efetividade ao nosso associado. O produtor está atento e a pesquisa também. O que o produtor deve agora ficar, prestar mais atenção nesse contexto? Basicamente o produtor está sempre atento e buscando uma informação assertiva, Fernando, porque esse é um ponto importante. Hoje você gera muita informação, mas ele tem que ver da fonte. Então está junto ao nosso departamento técnico das cooperativas e seguir esses preceitos onde a gente vem direcionando. Por exemplo, presença ou ausência para tomar a decisão a manejar. Porque muitas vezes quando esse dano aparece, lá no final da cultura do milho não tem mais o que fazer. Porque as bactérias e vírus demoram algumas semanas para aparecer sintomas visuais. Mas o dano, ou aonde que a gente pode diminuir essa perda, é nos estágios iniciais, quando a cigarrinha começa a infectar e jogar a carga de bactérias para dentro da planta de milho.